O desmatamento da floresta amazônica é um dos principais problemas ambientais vividos na atualidade. Entre as causas estão o corte de árvores e queimadas ilegais para abertura de pastagens para gado. Pesquisadora da Embrapa, em Roraima, Maristela fala da ligação direta dos incêndios florestais com o desmatamento. Em anos que a gente tem esse fogo fora do controle, o que acontece é que tem aberturas que começam a degradar a região de floresta e futuramente a gente vê que esses focos estão relacionados a novos desmatamentos. Todo desmatamento aqui é feito com derruba e queima. Então são fatores, tanto o desmatamento como as queimadas são altamente relacionadas. Segundo dados do SAD, em janeiro de 2016, os estados com maior taxa de desmatamentos da Amazônia Legal são o estado do Amazonas com 45%, Roraima com 25% e Rondônia com 21%, com menor ocorrência em Mato Grosso, Pará e Acre. Um ano após o Grupo Ambiental Greenpeace protestar em Roraima pelo fim do desmatamento, o estado enfrenta a maior estiagem de todos os tempos, segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. O governo decretou o estado de emergência em 13 dos 15 municípios de Roraima. Em tempos de estiagem, o fogo alastra-se com mais facilidade e crescem os casos de incêndios ilegais. Essa situação tem causado prejuízo. Foi o que aconteceu com o senhor Sérgio Pereira. Há pouco tempo, ele perdeu toda a plantação de maracujá e macaxeira, depois que um incêndio invadiu sua propriedade. Todo ano que existe essas queimadas por aqui. Estão vendo agora como é que está as pedras de macaxeira aí, porque foi o fogo que passou aqui. O coronel do Corpo de Bombeiros, Edivaldo Amaral, tem pedido cautela aos agricultores para evitar incidentes, como foi o caso do agricultor de 72 anos, que foi carbonizado ao realizar uma queima em sua propriedade no município do Cantar. Ao efetivar a queima, tenham devido cuidado. Primeiro, obedeçam o calendário de queima, expedido pelo comitê de fogo, comitê estabelecido justamente para... É um comitê criado para controlar as queimadas, para que a gente possa ter um critério durante essas queimas e não ocasionar nenhum problema, tanto para o meio ambiente quanto para o próprio produtor rural. As consequências do desmatamento são os prejuízos ambientais e socioeconômicos, como a perda da biodiversidade, degradação de mananciais e diminuição das chuvas. Música Música Música